E aqui no estúdio a gente conversa com o Roberto Fernandes para comentar este fim de semana que não foi muito bom para o Sampaio, nem nas quadras, nem no campo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Luana. Bom, no campo o comportamento do Sampaio contra o Fortaleza incomodou. E acredito que vai incomodar. Olha, imagine você que a torcida que pediu a saída do técnico de A por achar que ele era retranqueiro. Imagine o Sampaio jogando do jeito que jogou contra o Fortaleza. Foi um time pequeno, um time que não representou a grandeza do Sampaio Corrêa. Se apequenou, jogou para não perder. Não pode nem se dizer que jogou no erro do adversário, porque não provocou nada, não chutou, não foi ao ataque, não criou uma situação. Então foi um jogo que o Sampaio está devendo muito. E amanhã tem a possibilidade de se recuperar diante do Havaí aqui. Jogo que está marcado para as 20 horas no Estádio Castelão. Bom resultado foi o do Moto. Venceu fora de casa, 2x0. Diria que está praticamente, a gente não só diz quando está classificado, depois termina. Mas deu um passo muito grande para garantir a classificação para as oitavas da Série D do Campeonato Brasileiro. O Imperatriz saiu na frente, 1x0, um placar. De qualquer forma, é uma vantagem, porque ele joga pelo empate, só que é um adversário qualificado, que é o América de Natal. Tudo pode acontecer. Se perder por 1x0, vai para os pênaltis. Por diferença de um gol, vai para os pênaltis. E o empate, o Imperatriz segue adiante. Eu acho complicado ficou para o Cordinho, que empatou em casa, 3x3. Foi um jogão, mas o empate vai para os pênaltis e quem ganhar, leva. Tomara que seja o Cordinho, que vença o Ferroviário. Já empatou lá, 0x0, enfim. Mas acho que o Moto está praticamente garantido na Série D e acho que também tem alguma chance o Imperatriz. Começamos então bem essa segunda fase. Começamos razoavelmente bem. Com uma grande vitória, duas vitórias e um empate. Acho que está bem e vamos torcer para, quem sabe, passar os três. E se passar o Imperatriz e o Moto, os dois se enfrentam na próxima fase. Ok. Muito obrigada, Roberto. Boa tarde.